E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos, véi, eu vou falar pra você, que eu vi a thumb aqui e eu falei, o quê? O quê? É o menino fogaça na thumb do vídeo aí, estamos no canal TV Costa Gold, o Costa Gold lançou um som, vocês estão me pedindo reação, vocês sabem o que aconteceu? Ixi, desligou o negócio ali? Não dá pra eu ver a imagem, mas aqui parece que tá gravando, que doideira, não? Vamos continuar, pela glória de Deus, orando que esteja funcionando. O músico, o músico, até perdi o fio aqui, ó, a música chama Ciclone, Costa Gold e a thumb é Nog, Predela e Fogaça. Se você não conhece, Fogaça, o chefe de cozinha mesmo, mano, pá, menos é mais. Porra, tá de brincadeira? Como é que ele fala? Vai chorar? Ah, como é que é? Tem mais uma que ele fala, menos é mais, chicote vai estralar, não. Ah, tem mais uma que ele fala que eu esqueci. Se vocês não sabem, eu sou viciada em Masterchef, tá? Nossa Senhora, eu simplesmente sou viciada em Masterchef. E play! Restaurante? Epa! Ei, mano, vamos calmar aqui lá. Vai, tu louco? Vai que vai, bota o caralho, vamos correr ali, ó, o cheque vai chegar. Vai chegar mesmo? Vamos lá no pente aí. E você vai ficar pagando de vinho essas horas? Não, 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 não. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais, não precisava de um amigo como eu, mas agora vem a mim e diz, Dom Corleone faça justiça, mas você não pede com respeito. Acordei pronto pra fazer meu money, poderoso chefão, mafioso, latino, italiano, encarnei o Corleone. Ela quer vir montar, depois quer me mamar, dá, dá, meu bebê tá com fome. Então mostra pro papai como é que se faz, teu vizinho vai saber meu nome, tá difícil pra bater com o Ciclone. Hoje eu levantei com o pé direito pra fazer dinheiro e inspiração no peito como a vida é boa. Eu tenho raiva do governo até mataria o prefeito, mas tô zen como Deepak Chopra. Quando eu vejo ela assim sem roupa, essa paz ninguém me tira ou compra. Quem duvidou no começo pode ir pra que foi um erro, olha agora e toma que me arrola. Acordei me sentindo no movie, escapanga me segue num cruise, isso é uma ameaça deduzi. Carreguei o pente, destravei minha Uzi, coloquei balaclava, capuzi, resolvi que a donzela era a Suzi. Assaltei mais um banco e comemorei com charuto cubano na jacuzzi. Ei, já cansei de ouvir o que eles falam, hoje eu sei meu som me incomoda. Quando acordo inspirado eles sabem de falta eu multiplico nota. Como eu sou versátil na anima, dou vídeo, eu fiz mais um som foda. Invejoso chora, quero minha cota em dólar. Escapanga, querido? Calma, 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 vai já vou dar pra você, calma. E aí, e aí? Parou, parou, tá pegando. Aqui no restaurante não, hein. O fogo garfo, Fih! Acordei pronto pra fazer meu money E poderoso chefão, mafioso, latino, italiano e carneio cor leone Ela quer vir montar, depois quer me mamar Dada, meu bebê tá com fome Então mostra pro papai como é que cê faz Teu vizinho vai saber meu nome Tá difícil pra bater Mamma mia, que caccio pretelo, dei sangue italiano Parlar e mangiare, beber e fumare Entender o que eu tô parlando Lemos, tô bela, vem com o fratello naquela Pelo amor de mim, hermano Eu falei italiês, palma só mais uma vez Vocês tão viajando La famiglia explode o cofre, eu estourei Macaroni, panetone, vinho branco, eu viro um rei Mamma mia, vem com o papa, vai la arena, discotei Sem muito caldo, é muito gostosa essa mulher Dona mamma mia, vem mamar a minha Sei que você gosta que fuma essa ervinha Flow de mafioso, eu sou o chefe do Costa Fogo no parquinho, festa na casinha Ciclone tá no sol, festa na Bahia Foda-se a nada e foda-se a CIA Foda-se o governo e foda-se a policia e pau no cu do Bolsonaro Acordei pronto pra fazer meu money E poderoso chefão, mafioso, latino, italiano, encarneio, cor leone Ela quer vir montar, depois quer me mamar Dada, meu bebê tá com fome Então mostra pro papai como é que se faz, teu vizinho vai saber meu nome Tá difícil pra bater com o Ciclone E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos E temeriam você Olha quem é o garçom agora Ih, olha lá, tem mais, já deixou o spoiler no ar pra deixar o que? Não é louco, ansioso Caraca, muito bom, velho, muito legal a ideia, né? Tipo, esse clipe é... Esse é o clipe oficial da faixa Ciclone do Costa Gold Cadê? Cadê a letra? Composição Predela, Nog, André Nain, Ramiro e Biazi E é isso que tem aí na descrição Esse refrão do Nog, vamos começar falando disso, né? Porque, tipo assim, tem duas partes do Nog, né? Tem uma... Ele até é engraçado que ele até fala sobre versatilidade Tem uma parte que ele muda muito ali, ele manda meio que um melódico Mas esse refrão, junto com as pausas do beat A maneira que eles fizeram a mixagem e masterização ali Meu... Aliás, eu já falei, né? Eu acho que o Nog, ele vem, assim, na melhor fase dele Tipo, e tem um tempo isso, sabe? E é louco porque ele tá conseguindo manter um nível muito alto, sabe? Porque ninguém é a mesma coisa a carreira inteira, a vida inteira Às vezes a gente tem fases muito boas E às vezes a gente tem fases mais ou menos Às vezes a gente tem fases que não são tão boas E ele tá mantendo um nível, velho Que, velho, toda música que tem o Nog Você pode sair de baixo porque o maluco tá inspirado Aqui no refrão ele fala Acordei pronto pra fazer meu money Poderoso chefão mafioso latino-italiano Encarnei o Corleone Mas é a maneira que ele vai falando Nananana pra fazer meu money Nananana E vai pausando no beat Tem uma parte aqui que ele vem fazendo O final que ele fala aqui, ó Os capangas me seguem num cruze Isso é uma ameaça Deduzir, entendeu? Mas ele fala de uma maneira diferente pra rimar nesse cruze Deduzir Carreguei o pente e destravei minha Uzi Coloquei bala, clava, capuz E resolvi que a donzela era Suzi Assaltei mais um banco e comemorei Como charuto cubano na jacuzzi Véi, esse esquema de rima aí, Nog Vai te catar, entendeu? E depois, né? Depois volta o refrão O refrão repete algumas vezes Não, depois na real é a parte que ele dá aquela mudada E depois vem o pré dela Que eu achei muito legal, velho Ele veio o quê? Rimando em italiano, em português Em portunhol E português com italiano E misturou tudo aí, velho E veio fazendo a parte dele Que eu achei muito interessante E ele também fez uns adlibs Muito, muito legal Muito legais Mamma mia Eu não sei falar italiano, velho Pre dela tem sangue italiano Que ele faz Parlar e mandiar e beber e fumar Então do que eu tô parlando? Parlando acho que é falando, né? Lei e motobela Gente, vamos aprender italiano com o pré dela agora Vem com um fratello naquela Pelo amor de mi hermano Eu falei italiês Toma uma só vez Se vocês estão viajando Aí usa de livros Que cazzo estrupicio Estrupicio Vem com um papabalare na discoteca Soi motocaldo É muito gostoso Essa mulher Como fala gostosa? Essa mulher em italiano Aí ele continua, entendeu? Dona mamma mia Vem mamar a minha Ai, já começou, entendeu? Aí foi só lá gravar Muito legal Muito, muito massa a música Eu acho que Mantenha a característica Nosso vídeo já tem 50 mil horas Mantenha a característica do Costa Gold Da versatilidade E o talento desses dois caras Que é inegável Eu curto muito Eu sou muito fã Já cansei de falar aqui pra vocês Adoro Acho que o Nog Tá a mais mesmo Sabe? Todos os últimos sons Que eu ouvi O Nog Tá muito afiado Tá cravando nos sons Muito foda A produção musical Que palhaçada Esse beat As caídas do beat O toquinho Aquele tan 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 Aquele toquinho No fundo Gruda muito na cabeça E o videoclipe É muito foda, né, velho? Conta uma história Eu não sei se foi gravado No restaurante do Fogaça Eu acho que foi, né? Eu achei muito legal Colocar É... Trazer o Fogaça Pro videoclipe, né? Eu curto muito ele Particularmente E adorei a atuação dele O Fogaça é zica, né, velho? Não tem nada que o Fogaça Não consiga fazer, velho Ele já falou Pá, que essa putaria Que vocês tão brigando Saindo na mão Já tirou o ar Ele falou Vai Depois que tirar a arma Atira, filho Não fica um Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A grudoucindelene indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau